E aí, ó, não estou de pedir nada não, hein? Eu já vi gente pedindo um monte de coisa aí, celular, televisão, diabo 4. Eu vou pedir uns limãozinho aí pra quem não quer mais, que eu cuido muito bem. Se quiser mandar uns aqui pra mim, ó, vamos lá! Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu toca-discos. Estamos tocando aqui um The Smiths, é um disco single de 1984 e ele é de plástico, muito interessante. E eu vou mostrar pra vocês os últimos vinis que eu comprei, é, peraí que eu vou mostrar. Esse aqui eu comprei lá no casarão do disco, na Moca. De Lermano Reis. De Lermando Reis. Abismos de Rosa. Abismo de Rosa. Maravilhoso. De 1961. Show de bola. Comprei esse aqui também, ó, Los Fronterizos. É bem legal. Pra quem gosta de música do sul, comprei esse aqui também, ó. Les Musiques. Les Musiques. De Grandes. Muito legal. Bonanza. É... Só lembro de Bonanza. Esse aqui também é muito bom. Gente do Choro. Tocado com bandolim. Com... Esse negocinho aqui é... Cabaquinho, cabaquinho. Tem altas músicas legais aqui. Ah, esse é magnífico. Canto Grigoriano. Não é todo mundo que gosta, não. Músicas do México. Celito lindo. É... Lacucaracha. Lacucaracha. Todo mundo conhece, né? Lacucaracha. Solamente uma vez. Uma vez. Estou péssima aí. Mexicano. Espanhol. Esse aqui também é bem legal. Melodias do Mundo. Esse aqui é da Rússia, volume 1. Tem uma música que eu gosto muito aqui, que é... Bem, aqui tá... Cachusca. 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 Muito legal. Ah, cada um desses foram 5 reais. Agora eu vou mostrar os que vocês todos devem conhecer. Ela é a Jaime. Tem várias músicas aqui legais. Malclascha, tá? Terrível. Eu vou providenciar pra tocar e arrumar a capa. Tá rasgadinha. Aqui tem aquela música, uma mensagem de amor, etc, etc. 5 pila. Esse aqui, Rádio Mix. 82. Esse aqui, Guerra do Sexo e Novela, 2 reais. Ah, esse aqui tá impecável. Tá novinho. Do hit. E a vida continua. Tem a Mulher Invisível. Aí o plástico tá atrapalhando. Só pro vento. Eu achava que era só pra o vento, mas é só para o vento. Interessante. Esse aqui tá completo. Tem o Encarte. Tá bem legal ele. Esse aqui, do Milton Nascimento Minas. Tá todo detonadinho. Tem a capa, mas por dentro tá bom. Tem que higienizar todos os vênios. Olha as músicas legais assim aqui. Completamente esse aqui do Bled, de 72. Tem umas músicas bem legais. Mais músicas. Esse aqui, muito legal também. Gipsy Ping. Quer dizer, é legal pra quem gosta, né? Vendo que tá respeito isso aqui, ó. Dete. Ô, Dete. Por que você escreveu no disco, Dete? Mas, dá-se um jeito de apagar. E por último, esse aqui. Quem lembra do Luiz Caldas? É cada lambada. Aí o Tapado escreveu aqui, ó. Um beijão já, Luiz Caldas. Como se fosse o próprio Luiz Caldas que escreveu. Babaca, viu? Tem umas musiquinhas dançantes, que é o Fricote. A vida é assim, só conheço o Fricote. Não, tem uma outra que eu conheço também. Mas eu não lembro agora qual é dessa. Tá feio também, mas o disco em si tá legal. Todos os discos estão legais. Só as capas, que estão meio arrumas. Eu vou deitando, eu vou ter que dar uma bola em casa nesses discos aqui. E os que eu já tinha aqui, tem uns que eu adquiri também no ano passado. Vou mostrar pra vocês. Dá tudo aqui, pouquinho, não tem muito não. E muito sertanejo, quem é do meu marido, ele deixa abandonado. Eu já te. Esse daqui eu já tinha. Da minha adolescência, tem que fazer. Que lembra dessa? Hoje vou me dar bem. O nome dela, dá uma demora. Dete balança. Que as vezes, hein? Esse aqui, ó. Ritchie, Menina Veneno. Tem até a minha noninha aqui, ó. A minha bonitinha, como é bonitinha. Entenderam, né? Um recado. Tem uns aqui que, não, acho que era o meu mesmo. Esse aqui é aquele que veio em revista. Esse aqui era do meu marido. Esse também era do meu marido. Aqui, ó. Esse era meu. Também eu não vou mostrar todos, senão vai demorar pra caramba. Do Rod Stewart. Esse aqui é... Uma qual ideia? É aquela música do Sérgio Malandro, que fez uma versão pra ela. Eu tenho também, deve estar por aqui. Aqui, ó. Mas que ideia ali é em francês? Francês. Aqui é em português. Ah, e aqui tem um também, tem um outro aqui. Esse aqui é daqui do Sérgio Bernardo, festival de música. Ai, deixa eu saber agora, se eu for um chato não tocar. Não sei quem é, então se eu não sei, precisa atender. Esse aqui é o In-National. Tem o In-National, Unindo da Vandaria, Independência, Programação da República. Tem um, dois, três. Igual. Duran Duran. Blitz. Eu tenho no Saúde do Minha Mar. Nossa de novela. Tatum Johnny Kick. Rock lutador. Stalistic. Nossa, isso é velho. Isso aqui vem na revista. Rod Stewart. Ah, isso é ótimo. Isso aqui é emprestado, não devolvi. Deu que olha. Apenas um rapaz latino. Michael Jackson. Gostou bem aqui em cima. Isso aqui é da revista Biza. Um dia no estúdio com o Rostro de Rigor. Absinto. Aí, blá, blá. Mais um do Rod Stewart. Ah, isso aqui é do... Tio Pedro. Acho que é do tio Pedro. Meu tio que mora no Paraná. Ah, por causa desse danadinho aqui, ó. Deu direitos autorais. Faz tempo. Coloquei a no YouTube e aí deu direitos. Mas já tirei. Esse aqui também era do tio Pedro. Esse aqui... Eu não sei de quem que era. Meu nome era. Música para Matar, meu. Esse aqui é da revista Biza. Esse aqui eu acho que era da minha irmã. Barry Manon. Esse aqui também da revista. Essa revista não é, meu. Aham. E esse aqui é do Padre Zezinho. Também do tio Pedro. Qualquer hora eu vou fazer... Vou mostrar os outros. Eu tenho que arrumar primeiro. Espero que vocês tenham gostado dos meus bif. E beijinhos. Dá mais uma olhadinha aqui, ó. Uh. Aproveita aí e dá uma olhadinha nos meus leões. Minha guitarinha. Ali estão meus ukulele e meu banjo. Ali tem mais dois ukulele e meu hortam. Mais um ukulele em forma de morango. E o meu velão que quebrou a corda. Então tá, povo. Beijo para todos. E o meu velão quebrou a corda. Tchau. Beijo para você. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL